Olá, eu sou o Celso Portioli, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, vamos continuar deconando a minha mansão? Hoje eu vou fazer um banheiro de mansão que você nunca viu igual, vai ser o melhor banheiro do Minecraft do mundo! Em primeiro lugar, eu instalei aqui shaders, né? Então aqui agora a gente consegue ver a mansão de uma nova maneira, tá vendo? Tá bem aberta a câmera, nosso chafariz, aliás, tá bem diferente dos chafariz, ó. Nossa, mas tá bonito, porque agora tem, olha a água aqui, olha que coisa linda, ó, ó, bonito, hein? Ó, passamos por cima aqui, olha a mansão por trás, tá bem bonita, hein? Olha lá, agora tá bem bonita, a água tá bonita, vamos ver desse lugar, desse ladinho aqui, aí, tá bem bonita. Vamos ver a nossa piscina, a nossa, olha a água da nossa piscina, tá bem legal, hein? Por isso que a mansão tá realmente escura, porque falam pra mim assim, ah, a sua mansão tá escura, é por isso que tem os bichinhos aí dentro, tem o zumbi. Ah, tudo bem, vamos ver se eu consigo construir aqui com esse, porque que tá bem escuro, né? Acho que vou ter que colocar umas luminárias aqui. Eu vou fazer o seguinte, pra enxergar melhor, e pra você também enxergar melhor, eu vou abrir aqui, ó. Aí a gente consegue, primeiro eu vou ver onde eu vou fazer o banheiro, né? Vou colocar uns lampiões aqui, colocar um lampião aqui, porque daí eu consigo, eu consigo clarear aqui dentro, pra fazer o meu banheiro, né? Cheio de lampião aqui, eu já queria quebrar o telhado, tá bem escuro, tá vendo? Eu não sei se eu mantenho esse shader aqui pra fazer o banheiro, mas já melhorou, né? Já melhorou, vou fazer um banheiro aqui, ó, dessa coluna aqui, vou fazer um banheiro aqui. Vamos lá, galera. Então, vou primeiro subir a parede de concreto aqui, pra gente fazer o nosso banheiro. Tá escuro, hein? Eu não gosto de escuro assim, vocês gostam? Eu vou trocar esse shader aqui, pra gente continuar gravando. Ele tá bem escuro, né? Tá chovendo. Põe mais aqui, põe mais aqui. Vai molhar minha casa, põe mais aqui, põe mais aqui. É o seguinte, eu vou lá fora, vou parar essa chuva aqui, vou colocar lá na... Weather clear. Pronto, para a chuva aí. Botar luz no banheiro. Aí, pronto. A quebra aqui já desce aqui, ó. Aí. Vez clareou meu banheiro. Ah, mais ou menos, né? Ainda tá escurão. Mas tudo bem. Tá escuro aqui, é por isso que você tá aqui, né, o seu cavalo. Vou fazer a porta do banheiro virado pro quarto, daí eu junto ali no quarto vira uma suíte. Beleza aí. Acho que eu vou ter que fechar essa parede aqui. E se não, como que eu vou fazer o banheiro, né? Pronto. O piso, depois eu vou trocar aqui. Mas primeiro eu vou fazer aqui o meu... Vou fazer primeiro o meu lavabo aqui. Eu vou tentar colocar um lavabo aqui, ó. Exatamente aqui eu vou tentar colocar um lavabo aqui, ó. Pera aí. Que eu aprendi um negocinho aqui, quer ver? Vamos ver se vai dar pra pôr aqui. Eu não sei se vai dar pra pôr aqui, mas vamos tentar. Summon. Aí vem Minecraft. E eu vou aqui no... Aqui, ó. Aí, agora vai. Pronto. Deixa eu ver. Caramba, é isso aqui mesmo? Vou pegar um capacete de diamante. Aí, boa. Aí, falamos aqui que é isso no banheiro. Calma, galerinha. Calma, galerinha. Calma, galerinha. Calma, calma, calma que eu vou... Eu vou ter que quebrar minha casa aqui pra fazer isso aqui. Colocar esse pistão aqui no lugar desse aqui. Pronto. Vou colocar um pistão aqui, ó. Aqui, não ficou certo o pistão aqui, né? Aqui. Vai. Boa. Vai mais um? Por enquanto, tá indo. Vamos ver. Vixe. Agora... Eu soquei esse bicho pra baixo aqui. Eu mandei. Eu mandei. Eu mandei. Eu mandei pro inferno. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu não acredito. Só eu. Só eu. Vamos lá por de novo aqui. Galera, ele não tá muito no centro aqui. Ah, mas eu tenho que quebrar isso aqui. Peraí, vamos quebrar isso aqui. Deixa eu ver. Quebrei aqui. Pode ver que ele não tá muito no centro aqui. Mas vamos ver. Vamos tentar, vai. Eu vou tentar colocar uma... Vai lá. Vamos ver. Aí. Deixa eu ver. A minha pia. O meu vaso. Vou ter que tirar isso aqui. Se eu quebrar isso aqui, quebra tudo? Deixa eu ver. Ah, se eu quebrar tudo, sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Se eu quebrar tudo... Vamos ver. Nem quebra, né? Ele nem quebra mais. Porque isso aqui, ele ficou prensado ali. E eu prensei um vermelho ali, ao invés de prensar um branco. É, mas tá bom. Vai, vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Coloca um painel aqui. Deixa eu ver como ficou aqui. Ó, o vaso ali. Agora põe a tampinha, né? Que eu tinha colocado e saiu. Não. Aqui também não. Bota um bloco. Aí bota o... Aqui. Aí, agora tira o bloco. Não, deixa eu ver. Ah, assim ficou legal. Aí ficou legal. A gente bota o botão aqui. Pena que o piso ficou vermelho ali, ó. Agora eu não consigo tirar aquele piso. Atirei. Pronto. Mas não consigo pôr outra. Não é possível. Abaixa. Abaixa, abaixa. Que meu vaso tá ficando... Abaixa, abaixa. Põe lá, põe lá, põe lá, põe lá. Não. Não. Não põe ali. Não é possível. Não é possível. Eu afundei o negócio lá pra baixo. Imagina, deve estar metade do meu negócio lá pra baixo. Olha que bonitinho o vaso. Olha isso. E agora eu não sei como eu vou fazer pra botar, tampar. Não tem como tampar o vaso ali. Bem por baixo, vai. Deixa eu ver. Olha os regaços que eu fiz aqui. E se eu quebrar isso aqui, quebrar isso aqui, eu perco o meu carro lá? Não. Ah! Ah! Ah, minha água. Onde foi? Ah! Eu não acredito que eu fiz isso. Sai daqui. Pronto. Quebrou aqui. Deixa eu ver meu vaso lá como ficou. Ai, ai. Dei muita risada. Mas eu tô pegando a mãe. Até pistão eu já tô usando, tá vendo? Vamos ver como ficou meu vaso. Ah, meu vaso. Meu vaso ficou sem água. Exatamente sem água. Então, mas é legal aquele negócio de botar o negócio acima. O que eu posso fazer agora aqui, já que eu estraguei tudo e não deu certo, é eu colocar um tapete azul aí em cima, talvez, será? Aí, põe o tapete. Agora põe ali um bloco ali. Agora põe aqui aquela coisa lá. Aí. Ou é o tapete ou é... Ou é isso aqui. Até o botão sumiu ali pra dar descarga ali. Pronto. Deixa eu ver. Ah, não, galera. Mas aquele lá de colocar a aguinha tava mais bonito. Não tava mais bonito? Tava mais bonito. Tava. Tava muito mais legal. Ai, ai. Vamos quebrar isso aqui, ó. Vamos colocar um painel aqui com essa pedra aqui que vai ficar... Não, essa pequena é mais a pedra. Aqui é outra. É luminosa. Essa aqui, ó. Vamos botar um painel dessa pedra aqui. Vai ficar bem legal aqui. Não, não é de baú, não é de pistão, não, rapaz. É da pedra. Aí, ó. Vai ficar bem chique um banheiro aqui com um painel com um... Ó. Fica bem legal. Põe até na última lá. Quebra lá. Quebra. Põe na última lá. Pronto. Aí. Ai, meu Deus do céu. Mas eu quero um vaso sanitário daquele. Com uma aguinha azul dentro. Que eu estudei pra isso, é. Pode ficar assim. Eu vou mudar toda a estrutura da casa aqui. Sabe por quê? Eu vou fazer um corredor aqui, ó. Vou ter que mudar a casa. Vou ter que mudar a casa pra ficar legal. Ah, mas esse banheiro tá bom desse tamanho aqui. Eu posso fazer uma banheira aqui, ó. Faço uma banheira aqui. Pra tomar banho. E aqui eu faço a pia, a bancada aqui. Vamos tentar... Vamos tentar fazer o vaso sanitário com a aguinha de novo? Vamos tentar? Vamos tentar. A gente pode fazer ele aqui, então, ó. Vou fazer um do lado aqui, isso. Vou fazer mais um aqui. Aí quem sabe dá certo. Galera, eu não posso fazer o banheiro aqui em cima. Por quê? Porque o banheiro... Eu afundo o meu esqueleto lá pra baixo. Lá vai ficar lá na minha sala de baixo. Eu vou fazer o banheiro lá embaixo. Daí ele vai pro fundo. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Aqui vai ser o banheiro. Esse espaço aqui tá bom. Vamos criar a parede aqui, vai. Ó, galera. Você que tá assistindo aí, clica no gostei. Clica no gostei. Se inscreva no canal pra você não perder nada. Aciona o sininho. Porque se você não acionar o sininho, não vai notificação pra você. Então aciona o sininho pra você não perder nada quando sair vídeo novo. Porque agora... E dá-lhe vídeo. E dá-lhe vídeo. Vamos mandar vídeo pra cima aí. Vamos lá. Então clica no gostei. Se inscreva. E aciona a bagaça do sininho. Vamos continuar. Aquele buraquinho em cima. Fala esse buraquinho em cima. É pra sair o cheiro. Aqui é banheiro, pô. Banheiro numa arquitetura. Acho que você nunca pode fazer o vaso de cara pra porta, né? Então, vamos ver aqui a nossa porta. Onde vai ser a nossa porta. Se o vaso tá ali, o melhor lugar pra ser a porta é mais ou menos aqui, ó. A gente quebra a porta aqui. Aí. E a gente põe a porta aqui. Aí. Pronto. Já tem uma portinha aí. Escada, escada, escada. Escada. Não. Escada. Não. Pra cá. Aqui. Aqui. Não. Isso aqui não pode ser assim. Isso aqui tem que ser assim. Isso aqui tem que ser assim. Não. Tem que ser assim. Aí. Boa, 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 boa. Fazer um banheirão aqui, hein? Fazer fora fora essa banheira. Vai ficar legal, hein? Olha lá. Assim. Não. Assim. Boa. Aqui pode ser aqui, ó. Aqui. Pode ser aqui. Grudado na privada. Não vai ficar legal, hein? Pô, não vai ficar legal. Ah. Uma dessa fica. Aí. Não, não vai ficar legal. Não dá nem pra botar o vaso ali, pô. Aí. Bota aqui, ó. Pronto, aí, ó. Aí, ó. Também precisa fazer uma piscina dentro da sua... Dentro da sua... É... Agora eu não vou cair naquela. Entendeu? Eu não vou cair naquela lá. Porque vocês lembram do... Que eu caí naquela do diamante lá que vazou tudo na minha casa lá? Se bem que aqui pra baixo não tem nada, né? Então eu não sei se precisa de diamante. Mas eu vou pôr. Eu vou pôr. Vou pôr diamante aqui, ó. Vai. Não. Põe diamante. Não, mas aí não dá. Quebra esse aqui. Aí. Aí. Quebra esse aqui. Aí. Aí. Vai que minha piscina seca, né? Aí. Que legal. Beleza. Vou colocar uns eggzinhos. Ovo, né, né? Aqui é ovo. Egg. Vou colocar esse aqui, ó. De... Tartaruga. Põe o tartaruga aí. Deixa eu ver. Aí, ó. Parece sabão. Aí. Vou colocar aqui um negócio aqui pra parecer um puxador. Com essa pedra aqui. Aqui. Com a pedra aqui. Agora eu ponho meu negócio aqui. Aí pronto. Quebra a pedra. Quebra a pedra. Ó. Ó. Bom, esse aqui, ele até iluminou. Banheira. Banheira legal. Posso colocar aqui um vaso? Botar umas coisinhas aqui? Sei lá. Ah, não sei. Tentar colocar um negocinho aqui, ó. Pra ver se funciona como... Como... Aquele chuveirinho. Deixa eu ver aqui. Não. Esse aqui não. Aqui. Deixa eu ver. Aparece chuveirinho. Tá vendo? Coloquei um chuveirinho ali. Tá sem luz. Mas tudo bem. Essa aqui eu posso colocar aqui, ó. Como se fosse toalha. Tá vendo? Olha lá. Pra pessoa pegar a toalha. Só que eu não gostei da posição. Vou colocar mais aqui assim. No final da... Aqui e aqui. Duas toalhas. Aí, moleque. Tá chique, hein? Vamos colocar umas cortinonas aqui. Cortina no nosso banheiro. Pode pôr. Põe duas. Cortina no banheiro. Afasta. Afasta. Aí. Toalhinha ali. Ficou uma cor diferente por causa da iluminação. Não tem problema. Tá legal. As pessoas todas vão ver você no banheiro. Não tem problema. Aqui. Põe aqui. Põe aqui. Põe aqui. Põe aqui. Aqui lá não. Põe aqui. Aqui lá não. Aqui. Não. Põe aqui. Põe ali. Desce um pouquinho. Agora desce um pouquinho lentamente. Como me ensinaram no shift. Aqui. E bota mais um isso aqui. Isso aqui vai até o chão. Aí. Banheiro chique. Aqui agora eu faço a bancada. Né. A bancada. Pra fazer a pia. E botar aqui. Não. Botar aqui. Não. Botar aqui. Aqui. Aí. Pode ser uma bancada assim. Pode ser uma bancada com quatro até na porta aqui. Né. Não sei, hein. Se eu botar aquele funil aqui não fica mais bonito? Funil. Que grito que o bicho deu ali. Funil. Deixa eu ver. Quebra aqui pra um funil. O que eu posso fazer é o seguinte. Eu troco aqui. E boto dois funis aqui. Pronto. Olha lá. É. Eu posso colocar agora aqui um... Um... Um quadro, né. Como se fosse um quadro. Como se fosse um espelho. Eu não sei fazer espelho. Não sei. Vou fazer um quadrão aqui. Aí vai ficar chique. Tá bom. Faz enquanto quer a pessoa ali. Aqui eu posso colocar neve. E se eu colocar um... Um... Aqui. Toalha aqui. Não deu, hein. Tem que ser por baixo, eu acho. Deixa eu ver. Tira isso aqui. Boto esse painel aqui primeiro. Tira o esquadro. Põe o painel. Aí eu boto a escada. Deixa eu ver se dá. Aí. Aí. Ficou legal. Agora aqui eu posso colocar o quadro. Aí fica as duas ali. Posso colocar umas coisas aqui também. Colocar meu tartaruga egg. Meu tartaruga egg. Cadê? Tartaruga egg. Não tartaruga egg. Como não? Como não tartaruga egg? Tira. Deixa o toalha só de um lado. Ah, não gostei muito não. Tava mais bonito e simétrico. Vou tirar essas tartarugas daqui. Ah, aqui a gente pode colocar... A torneirinha. Duas torneiras aqui. O que dá pra pôr nessa parede aqui? Posso botar... Trocar um bloco de concreto? Mas daí vai ficar da mesma... Vai ficar a cor estranha. Ah, mas larga de ser burro. Bota um... Bota um bloco de vidro. A gente constrói uma parede ali atrás. Olha, ele é meio embaçado. Deixa eu ver. Que problema. Vamos ver. Vai lá ver. Vamos ver. Vai. 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 Ó, ficou chique o negócio aí, hein? Né? Agora eu vou construir uma parede ali atrás. Eu construo uma parede aqui, ó. Por que minha porta não abre? Não abre ou quebro. Aqui, ó. Vou fazer um bloco aqui. Talvez um bloco... Verde. Verde. Será que fica bom? Vamos ver. Não sei não, hein? Será? Vamos ver lá dentro. Tá vendo, ó? Fica parecendo um espelho. Ficarão? Fica, hein? É um paredão de diamante. Deixa eu ver aqui por dentro. Só fica bonito. Olha lá o espelho, ó. Oh, lasqueira. Quem disse que eu não faço um espelho, viu? Eu fiz um espelho. Deixa eu ver o banheiro. O que vocês acham da gente trocar o piso desse banheiro aqui? Aê, moleque. A torneira que brilha, rapaz. Aê. Quem disse que não tem torneiro? Tá caindo até lá, vou lá. Põe lá a mão, você vai ver. Água quente. Água quente. Eu gostei demais aqui do vaso sanitário. Pena que eu não consegui colocar umas luminárias aqui pra brilhar. Mais, mas dá pra pôr aqui, eu acho. Vamos ver. Eu vou voltar aqui com aquele outro... Com aquele outro... Com aquele outro... Shedders. Shedders. Pra ver como ficou. Porque eu tô enchendo de luz aqui e ele tá escuro. Isso aqui com uma luz boa aqui tá bem bonito. Olha lá. Ó, espelho bonito. Faltou um vazinho ali, mas eu não sei como colocar um vaso. Eu achei que o espelho... Achei a maior sacada o espelho, hein? O espelho ficou demais. A pia iluminada por trás também tá muito bonita. Enfim, vou botar dois quadrinhos aqui, ó. Bota o quadrinho aqui. Aperta o F aqui. Eu já quero entrar na piscina. Bota três quadrinhos aqui. Vai ficar bem chique. Vamos pegar alguma coisa aqui de decoração que a gente pode botar ali. Vamos ver o que tem a ver com banheiro aqui. Ah, banheiro. Pode colocar isso aqui. Ó, isso aqui vai ficar bem legal, hein? Quer ver, ó? Ó. Põe ali, ó. Ó. Cereja do bolo aí. Pega ali o negócio e pegou. Ó, que bonito. Ó, o homem decorador, hein? Homem decorador, homem decorador. Aí, beleza. Tudo bem. Fala assim, mas por que tem tanta luz? Eu vou voltar aqui, que eu vou trocar lá o shader. Eu vou voltar aqui com outra qualidade aqui pra vocês verem. Gráficos. Ah, dá pra trocar aqui, pô. Ah, interno. Deixa eu ver. Concluído. Concluído, concluído. Deixa eu tomar uma partida. Ah, moleque. Aí. Aí, pronto. Eu tava fazendo no escuro. Pelo amor de Deus, é. Aí, aí, ó. Ah, moleque. Pronto. Troquei ali. Outra coisa veio assim, hein? Aí eu posso tirar. Tira a luminária. Tira a luminária. Tira esse monte de coisa aqui que eu coloquei, pô. Agora tá legal, hein? Muito melhor. Deixa eu ver. É. Tá louco. Não tem comparação, hein? Vamos ver agora o banheirão. Tem a nossa banheira. Tem o nosso vaso sanitário. Muito legal. Olha lá o vaso sanitário. Cadê a nossa visão cinematográfica? Tá cinematográfica? Agora tá. Olha lá. Ahn? F1 pra ver melhor. Olha lá. Ahn? Que banheirão, hein? Que banheirão, hein? Muito bonito, hein? Bom, pra você que não conhece parte da minha mansão ainda, vamos lá. Vamos conhecer aqui a cozinha, né? A cozinha. Você que tá vindo agora pela primeira vez. Ó, essa aqui é a cozinha que eu fiz. Muito bem decorada. Muito bem legal. Bem legal. E agora, vamos conhecer... Vamos conhecer a... Tô iluminando bem a casa, mas não para de entrar esses bichos aqui. Não sei porquê, viu? Aqui é o quarto que você... Olha lá. Esse aqui não viu ainda. Tá vendo? Bem bonito também, ó. Bem bonito. Bem legal. Fica melhor aí. Eu tinha esquecido de fazer o chuveiro. Eu vim aqui e fiz o chuveiro agora. Tá vendo? Agora o banheiro tem chuveiro. Tem chuveiro, banheiro. Tem chuveiro. O espelho eu aprendi a fazer. Não vou fazer agora porque eu achei que você ficou bonito. Combinou com a água do vaso sanitário. E vocês estão vendo que tá pingando umas gotinhas aqui porque eu fiz um banheiro em cima pro hóspede ou pra suíte e ficou bem, bem, bem legal também. Eu vou mostrar no próximo vídeo, tá bom? Gostou? Ó, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, aciona o sininho aí pra receber as notificações pra você não perder nenhum vídeo do canal e continua aquela missão. Você que gosta de Minecraft, traz alguém pra cá pra comentar, pra me ajudar, pra me ensinar que eu quero, ó, decolar no Minecraft e quero fazer também o modo survival, quero sobrevivência, quero aprender e quero chegar até o final, eu quero zerar o jogo. É a nossa saga. Vamos lá. Então, deixa o like, clica no gostei e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Obrigado. 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 Obrigado.